Este vídeo tem o apoio da Trinca Pet, distribuidora seta, marca recomendada por veterinários. Fala amigos do canal, tudo bom? Mendonça para trazer novamente um assunto importante, já estamos próximos aí da época de reprodução, falar um pouquinho sobre a sexualidade dos machos ou a reprodução dos machos. É um problema que muitos têm enfrentado. Eu já publiquei um vídeo no nosso canal alguns meses falando sobre essa fertilidade dos machos. Muitos aí com problemas, macho gala, gala, gala e não enche o ovo. Então tem gente que eu também indonça, mas tem um exame específico para a gente saber se o macho está enchendo. Gente, só se fosse colher o espermatozoide e verificar no microscópio. Vai fazer esse exame e a distância não dá. Então procure um médico veterinário próximo aí da sua residência e leve lá sua ave para que ele faça essa avaliação. E muitos falam, por quê? Mas por que o macho não está enchendo? Tem algum remédio para o macho encher ovo? Gente, é complexo essa situação dos machos não encherem ovos. Existem muitos motivos que levam isso a acontecer. E hoje, vamos nesse vídeo aula mostrar para vocês algumas possibilidades. Mas volto a repetir, eu já falei isso anteriormente em outros vídeos, mas vou agora repetir. Quando chega a temporada, as dúvidas são recorrentes. Tem gente que está chegando por aqui agora e ainda não assistiu, não recebeu essa orientação. Então nós vamos estar mostrando, falando para vocês hoje aqui, mostrando através dos slides, quais são os principais motivos que levam o macho a não encher o ovo e como a gente pode reparar isso, como a gente pode tentar reverter essa situação da gala dos machos. Então fique conosco até o final desse vídeo, não perca. É uma vídeo aula muito importante para você, criador, que quer produzir com excelência. Tá legal? Vamos lá, acompanhem comigo aí, por gentileza. Deixa eu acertar o slide aqui para todos. Beleza? Então vamos lá. Reprodução dos machos. Então nós temos aqui uma imagem, não é nossa, né? Ela é emprestada, de um coleiro galando uma feminha aí. Então o primeiro motivo, vamos lá. Machos que não enchem o ovo. O primeiro motivo é a gala falsa. Observe esse trincaferro galando. Esse trincaferro está sobre a fêmea, mas observe aqui que o rabinho dele, a cloaca dele, não está em contato com a cloaca da fêmea. A cloaca da fêmea está aqui. Para que essa gala seja efetiva, tenha efeito, a cloaca desse macho, ele tem que chegar aqui. Normalmente eles chegam para o lado e acoplam, encostam a cloaca dele na cloaca da fêmea, para que haja transferência de material genético, ou seja, espermatozoide, para fecundar os óvulos da fêmea. Está certo? Os óvulos da fêmea. Quando acontece do macho ficar em cima sapateando, sapateando, e ele não encosta a cloaca na cloaca da fêmea, nós chamamos isso, denominamos de gala falsa. É uma cópula que não foi efetiva, não foi eficiente. Então o criador pensa assim, ah, meu macho galou cinco, seis vezes a minha fêmea, mas não encheu o ovo. Muitas vezes o problema não é a fertilidade do macho. Muitas vezes é esse problema aqui. Então tem macho que fica sobrevoando a fêmea, nem encosta as patinhas em cima do dorso da fêmea, ele fica sobrevoando, a gente chama voo do beija-flor, e outros ficam sapateando aqui em cima e não encostam a cloaca na cloaca da fêmea. Se isso estiver acontecendo, é bem provável, bem provável não, certo que não vai encher os ovos dessa linhada. Correto? O que fazer, Mendonça? Você tem que insistir, tem que insistir com esse macho, insistindo, insistindo, colocar ele para voar, botar ele em exercício, certo? Aqui está no viveiro e não está acontecendo a gala. Então você tem que insistir, macho assim meio, vai chegar uma hora que ele vai acoplar, que ele vai conseguir galar, e aí ele não vai mais errar. Mas isso aqui pode acontecer. Às vezes a fêmea é agressiva, fica picando o macho aqui em cima, e o macho não consegue acoplar. Isso aqui, qualquer espécie, coleiro, canário, tisil, furió, bicudo, seja qual for a espécie, isso pode acontecer. Esse é um dos primeiros motivos que levam o macho a não encher os ovos. Vamos para o próximo. Mendonça, obesidade, tá? Machos obesos não enchem ovos. Por que isso, Mendonça? Essa gordura abdominal, ela está próximo ao órgão reprodutor dos machos. Está próximo à cloaca. Não vou falar muito o termo técnico para alcançar todos, né? Mas então, na produção de espermatozoides, o espermatozoide, para se manter vivo, ele precisa de uma temperatura ideal para isso, tá? Quando a ave está gorda, ela superaquece, quando ela está gorda aqui, nessa região abdominal, ela superaquece o aparelho reprodutivo do macho. Se superaquecer, os espermatozoides morrem. Não enchem ovo. A ave gorda não enche ovo, certo? Mais para frente, lá no final do vídeo, eu vou falar o que a gente pode fazer para evitar ou reduzir essa situação aqui, tá certo? Então, você tem que pegar a sua ave na mão, tem que soprar, tem que verificar o abdômen dela para saber se está com gordura acumulada ou não, beleza? Então, o segundo motivo pelos quais os machos não enchem ovos. Terceiro, doenças assintomáticas. Aves doentes assintomáticas. O que que quer dizer assintomática, Mendonça? São aves que possuem algum patógeno e elas não têm sintomas. Elas não ficam com o peito seco, elas não ficam magras, elas não param de comer, não param de reproduzir, não param de cantar, mas elas têm o patógeno no seu organismo, elas são portadoras. Muitas vezes, o organismo da ave criou resistência contra esse patógeno, esse patógeno está em uma quantidade em que não prejudica efetivamente a saúde da ave com agressividade, mas ela é portadora, ela tem essa doença. Por isso, é importante fazer os exames. Muitas vezes, um macho desse doente, ele vai galar uma fêmea, vai passar o patógeno para ela, vai galar outra fêmea, vai passar o patógeno para ela, quando você vê, o seu plantel está todo contaminado. Então, você só vai descobrir isso fazendo exames laboratoriais. No final, eu vou te orientar como fazer. Então, pode estar com uma salmonela, pode estar com uma escherichia coli, pode estar com uma inéria, pode estar com a micoplasmose e muitas outras doenças que, de repente, você não sabe em que a tua ave está e isso pode inibir a reprodução. Então, isso aí pode, com certeza, causar, ter como consequência, como sequela a infertilidade, tanto dos machos quanto das fêmeas também. Está certo? Então, essa é uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade também é o uso indiscriminado de medicamentos. Então, o criador que tem mania de fazer preventivos, aleatoriamente. Então, ele pega lá e quer dar preventivo para a coxidiose, mas não sabe se a ave está com coxidiose. Ele quer dar preventivo para a salmonelose, nem sabe se a ave está com salmonelose. Ele quer dar preventivo para a micoplasmose, mas não sabe se a ave está com micoplasmose. Eu estou falando de preventivo alopático. Remédico, o pessoal fala aí, o remédio, o famoso remédio. Aí, da Bicoxi, da Terramicina, da Vecoxi, da Nalit, enfim, tantas outras medicações que são alopáticas, que têm um poder curativo, que deve ser dado, administrado apenas com a orientação de um profissional, de um médico veterinário, um profissional da área, mediante exames laboratoriais. Então, você faz exames laboratoriais na sua ave, a sua ave detecta lá, ela está com uma micoplasmose, ela está com uma polibacilose, ela está com uma salmonelose, ela está com uma coxidiose. Aí, sim, vai fazer o antibiograma, vai saber quais as medicações. Ela está sensível, tá? E aí, sim, o profissional vai orientar como proceder com uma medicação curativa. Podemos fazer a prevenção com a homeopatia veterinária. A homeopatia, sim, pode ser feita com forma preventiva e não agride o organismo das suas aves. Não vai agredir. Agora, o pessoal que usa preventivo com medicações que não são homeopáticas, mas alopáticas, ao longo prazo, antes da criação, vai deixar o macho estéreo, principalmente preventivo com a coxidiose, onde tem sulfas e outros elementos químicos. O que vai acontecer? Vai esterilizar o macho. E se você adquirir o macho de outra pessoa, que ela fez esse tipo de preventivo muitos anos seguidos, essa aves pode estar estéreo para sempre. De repente, você nunca mais vai conseguir reverter essa situação. Tamanha os danos de efeitos colaterais que essas drogas causaram no organismo da sua aves. Então, muito cuidado. Não faça preventivo com medicações alopáticas. Procure um médico veterinário, faça exames laboratoriais preventivos na sua aves, no mínimo de seis em seis meses, para você estar acompanhando, certo? E aí, com a orientação, você pode usar uma medicação alopática. Caso contrário, use a homeopatia. No nosso livro Experiências de um Criador, você encontra aqui no canal, vou te dar um telefone já já aí, para você adquirir o livro. Temos lá as receitas de homeopatia, se você desejar. Nós estamos também trabalhando, gente, já existe uma plataforma, o Hotmart, uma plataforma digital de venda do livro, que vai estar começando a ser anunciada aí, por um amigo que está trabalhando com essa plataforma para nós, que é o Felipe Araújo. Ele está trabalhando e o livro digital está sendo disponibilizado nessa plataforma. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para você adquirir esse e-book através dessa plataforma. Fez o pagamento lá do e-book, vai direto para a sua conta de e-mail. Então, muito cuidado com os discriminados de medicamentos. Uma outra possibilidade é a exploração dos machos. O que quer dizer isso? Coloquei aqui uma foto que nós sabemos que acontece, a Maria Preta, que é o Chopin, ele coloca os ovos no ninho do Tico-Tico, e o Tico-Tico choca e cria. Muitas vezes você vê um passarinho nesse pequenininho, com uma outra espécie enorme, ele alimentando. Eu coloquei para ilustrar, é uma exploração ou não é? É uma exploração. No caso aqui, explorando os machos através da reprodução. Então, por exemplo, se você colocar o seu macho para galar 10 fêmeas por dia, se você colocar o macho para galar 20, 30 vezes no dia uma fêmea, não é recomendável. Por quê? Você vai explorar esse macho de tal forma que quando chegar na metade da temporada, esse macho não está enchendo mais ovo nenhum. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então, por exemplo, a fêmea começou a pedir gala hoje. Você bota para galar de manhã. No final da tarde, você bota de novo. No outro dia, você gala mais uma vez. Pronto. É o suficiente para encher três ovos. Então, não fica brincando de galar. Tem criador que gosta de dar o macho para galar. Aí ele fica brincando de colocar para galar. O que vai acontecer? Vai explorar demais o seu macho e vai chegar o momento que ele não vai estar enchendo mais ovos. Então, cuidado com isso aí. Agora, vamos então à prevenção e reversão dessa situação. Primeira coisa, para solucionar aquela questão da obesidade e a saúde, restaurar a saúde da sua ave, o exercício. Então, galador tem que morar em voadeira. Bota um culeiro numa extremidade, a outra, para ele voar. Quanto mais exercício, melhor. Galador tem que morar em voadeira, passear numa gaiola de torneio, uma gaiola de passeio. Ele tem que exercitar. Então, você tem que colocar o seu macho aí para voar o máximo que você puder. Isso vai ajudar que ele fique com a forma física em dia, vai evitar acúmulo de gordura, vai deixar o seu macho mais disposto a evitar aquela gala falsa, certo? Então, a primeira orientação é exercício na sua ave. Segundo, exames laboratoriais rotineiros, duas vezes no ano, no mínimo. Você tem que fazer. Mendonça, tem um médico veterinário aqui na minha cidade, que ele trabalha com aves, é muito bom. Vá lá, procure. O ideal é você estar presente no consultório veterinário, visitar o seu plantel. Isso é o ideal, isso é o ideal, certo? Eu não tenho isso na minha cidade, Mendonça. Eu moro no rincão do país, eu moro lá no extremo sul, eu moro no extremo norte, no extremo... Enfim, eu não tenho esse recurso, não tem ninguém, não tem nem veterinário na minha cidade. Você manda para nós, está aqui, orientações, manda uma mensagem para esse WhatsApp, para a gente estar te orientando como fazer. Eu faço os exames para você com veterinários parceiros nossos que trabalham no laboratório que nós trabalhamos. E nós vamos fazer o check-up na sua ave via correio. A gente manda para você um material com meio de cultura, para conservar as bactérias. Você vai enviar, eu vou te orientar, manda para cá. Se você quer também adquirir o livro, tem aqui também, o livro impresso, tem aqui. E na descrição eu vou colocar de novo esses contatos aí, mais o link para você comprar o e-book na plataforma digital, ok? Outra coisa, além dos exercícios, você também pode usar ervas naturais. Se você tem, por exemplo, um bolo na sua casa, coloca a sua ave está gorda. Bota a sua ave numa voadeira para voar bastante e deixar de bolo. Pega umas duas folhas dessas aqui, esmaga no bebedouro, coloca no bebedouro para ela e daí, durante uns 10 dias, reduz a fonte de proteína, uma ração exclusada básica, com baixa proteína, só de manutenção. E aí a sua ave vai estar limpando o organismo através dessas ervas naturais. Essa aqui é o macaé. Eu mandei um vídeo há alguns dias falando do macaé. Essa erva aqui, ela ajuda a desintoxicar, cura doenças. Ela é espetacular. Se você tem ela na sua região, pega essas folhas, as flores, amassa e coloca no bebedouro da sua ave da mesma maneira, tá? Se você não tem, nós conseguimos para os criadores que não têm acesso ao macaé, nós enviamos as cápsulas para a sua criação, para você fazer o chazinho e colocar no bebedouro. É só mandar um WhatsApp. Meu nosso, eu quero as cápsulas de macaé para mim, para a minha criação. É só você mandar também aí uma mensagem. Se você tem o Gold, pode usar o Gold. Se você tem o macaé na sua região, pode usar também. No nosso livro, que nesse contato você também adquire. E na descrição desse vídeo aqui, você também compra na plataforma digital, o livro digital. E através desse WhatsApp, você compra o livro impresso conosco. As cápsulas também fazem os exames conosco, tá? Então, gente, esses são alguns dos motivos pelos quais levam o seu macaé. Mas não encheu o ovo. Então, antes de começar a temporada, faça exames laboratoriais, pega a sua ave na mão, verifica se está com gordura abdominal e comece a agir rápido, bem rápido, para que você tenha aí uma temporada de sucesso. Tá legal? Então, essa aqui é a dívida rápida de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, espalhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, Facebook. Nos ajuda a divulgar o nosso trabalho e esse vídeo, tenho certeza, vai ajudar aos seus amigos criadores. Tá bom? Até a próxima aí, se Deus quiser.